Bom, já que a gente tá falando, né, de Star Wars, né, a maior franquia blockbuster, né, que revolucionou o cinema, impulsionou, né, todo um mercado de fãs, de cultura pop, de action figures, né, de direitos licenciados, né, de marcas e tudo mais, né, um fenômeno cultural que marcou, entrou pra história de uma maneira definitiva, qual é o seu filme favorito e por quê? Aí depois a gente vai debater, mas vamos falar desse tema aí polêmico, né? Não, isso não é polêmico, isso é fácil, o filme favorito é o Império Contra-Ataca, isso é fácil, porque eu lembro que eu assisti no cinema o Império Contra-Ataca e a surpresa, criança, você imaginava que sempre um final otimista e tal, e de repente você tem um filme que você tem a invasão de Rott, o Império invadindo, ali é Fortaleza em Rott, já colocando os rebeldes pra correr, no final você tem um look, não é spoiler pra ninguém, porque o filme tem 40 anos, perdendo a mão, descobrindo que o Darth Vader é pai dele, se joga naquela, em Bespan, naquele abismo ali, que ali é uma colônia mineradora e tal, resgatado pela Léia, e no fim o filme termina super pessimista com o Han Solo congelado em carbonita, você fala, cara, e agora, o que que aconteceu? a gente precisa ver o episódio 6, tem que saber o que que vai acontecer, então é uma coisa que eu não esperava, então sem dúvida, favorito é o Império Contra-Ataca, em segundo lugar, aí vem um que não é canônico, mas assim, é difícil dizer qual eu gosto mais, o Império ou esse outro, porque esse outro também me surpreendeu demais, que é o Rogue One, o Rogue One, ele se passa naquelas letrinhas do episódio 4, quando os rebeldes roubam os planos da estrela da morte e tal, então o filme é um filme de guerra, podia ser desconsiderado toda essa coisa de ficção científica, então é uma outra abordagem que você tem, o lado obscuro dos rebeldes, e isso ele explora muito bem, que os rebeldes queriam salvar a galáxia, mas havia muita disputa política, muitas motivações equivocadas ali, então sem dúvida que é o meu favorito, agora, se quiser saber quais os que eu odeio, é fácil também, é só pensar na trilogia dos episódios 7, 8 e 9, ali nada se salva, eu passei até a gostar do episódio 1, 2 e 3. Nossa, eu ia te perguntar agora, qual que é pior, 1, 2 e 3 ou 7, 8 e 9? Olha, ainda tem o Han Solo também, que Han Solo é ruim de doer. Não, Han Solo é igual o especial de Natal, tá ali no mesmo nível. Mesmo nível. Olha, episódio 1, 2 e 3, eu detestei na época que eu vi, mas 7, 8 e 9, sobretudo 9, cara, é como enterrar uma franquia, mas sabe o que me deu esperança? Ver Mandalorian, isso me deu esperança, falando, Star Wars vive, há esperança, há roteiristas inteligentes para Star Wars. É um derivado, um spin-off maravilhoso, tem outros muito derivados ruins, como Caravana da Coragem, Batalha Endor e etc, mas esse que foi feito como série de TV, maravilhoso, maravilhoso. Quem não viu, vale muito a pena ver, ter umas promessas aí, se a Disney mantiver esse padrão, então a gente tem coisa boa de Star Wars vindo por aí. Bom, então eu vou reformular a pergunta. Episódio 1, 2 e 3, 7, 8 e 9. Um você salva, o outro é eliminado. Qual? Também é fácil. A gente está falando de universo expandido. Eu vivo num mundo que só foi feito Star Wars 4, 5, 6 e Rogue One, o resto nunca foi feito. Respondi a pergunta. Você eliminou os dois, é isso, né? Não tem briga. Sabe aquela disputa de Salomão? Corta a criança no meio e divide? Não, a gente mata os dois. Resolve fácil, fácil. Ai, ai. Eu vou até acrescentar um pouco na discussão com você, que eu concordo em muitas coisas e discordo em outras, né? Eu sou da geração que... Pô, eu nasci em 90, então eu sou da geração que não foi... Não é igual você, que viu 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Eu vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E Rogue One, é claro, acho que é o melhor filme até agora do Star Wars. Pra mim, o segundo melhor filme, pela ousadia, pela forma como trabalhou uma linguagem diferente de cinema, eu vou ter que assumir que é o do Rian Johnson, que é o episódio 8, pela forma como ele foi ousado em mudar a narrativa, você espera uma coisa e tem uma reviravolta e perde e tal. Ele é um cara que conhece bastante o universo de Star Wars. Agora, eu vou concordar com você, eu não gosto do J.J. Abrams. Não gosto do J.J. Abrams, não sinto verdade nele. Eu já não gostava da adaptação dele do Star Trek, né? E aí, quando a Disney chamou ele, eu tive minhas dúvidas. Eu acho que ele só fez o que os fãs queriam no episódio 7, no Despertar da Força. A gente ficou muito animado com a ideia de personagens novos, né? Pra passar o legado. Só que no último episódio, no 9, na sessão Skywalker, que havia uma promessa de um grande triunfo, um grande encerramento da trilogia, o J.J. Abrams, pra mim, não é um bom roteirista. Mal e mal o diretor. E aí, ele se juntou com o Chris Theriot, que é o roteirista do Batman vs Superman, que é outro filme que tem problemas sérios de roteirização. E aí, muita coisa no roteiro, no papel, funciona, né? Mas não funciona na hora de você transpor isso pra imagem, né? E agora eu vou ter que falar o porquê que o Mandalorian é bom. Então, Mandalorian é feito por ninguém mais, ninguém menos do que John Fravaux, né, cara? John Fravaux é roteirista e um produtor também por trás ali, não é o diretor de todos os episódios, mas ele foi diretor do episódio 1 do Mandalorian. Então, cara, é o cara que sabe transformar uma narrativa na linguagem que Hollywood gosta, que o público gosta. Na verdade, ele inaugurou a Marvel no cinema. Isso que eu ia falar. Homem de Ferro 1, John Fravaux, que é o que se tornou Moisés, né? O abrir de mares ali pra Marvel construir o seu império. E aí você vê o John Fravaux adaptando um faroeste em formato de Mandalorian. É maravilhoso, rapaz. Às vezes você quer isso pra sempre, né? Então, Disney, chega de J.J. Abrams, deixa o John Fravaux fazer a próxima trilogia, deixa o homem trabalhar, que ele é bom. É, a trilogia dos episódios 7, 8 e 9, ela pegou uma abordagem moderna, que agora você muda o foco, enfatizando outros personagens para o século XXI. Agora você tem como personagem principal, uma mulher. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Mad Max, o personagem masculino, que até então era vivido pelo Mel Gibson, ele perde aquele protagonismo na história. A fúria, a furiosa, na verdade, ela é a personagem principal de toda aquela aventura. Então, pra dar conta desses outros momentos, mas eu acho que em Mad Max dá muito certo, mas Star Wars não deu certo. Esse que é um ponto, ou por expectativa, enfim. Na Marvel acontece a mesma coisa, por exemplo, a Contor, que a Foster, ela assume o lugar do deus do trovão, ela se torna deusa do trovão, que é o que a gente deve ter no cinema em breve. Mas esse assunto é uma outra discussão. Esse foi o Takes do Nopek. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nopek é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. Tchau! 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 Obrigado.